Olá novamente, então hoje nós vamos falar sobre diferentes tipos de variáveis operacionais. Então, relegando o que a gente estava vendo, a gente pôs a estatística para fazer inferências de uma amostra para uma população. E para a gente fazer uma amostra boa, precisar conseguir todos os preceitos de um bom desenho amostrado, assim por diante. E se isso for feito, a gente consegue fazer inferências. Então, antes de uma amostra, nós fazemos inferências para a nossa população interna, para o nosso universo amostral de interesse. Bom, para a gente fazer isso, primeiro, na verdade, para a gente fazer o estudo, qualquer estudo, nós precisamos primeiro definir quais são as nossas variáveis. E ter a diferença importante, então, de variáveis explanatórias, que seriam aquelas que explicam a variação nova do variável, como se fosse a causa, e as variáveis de resposta, que são aquelas que são dependentes, então, ser como se fosse o efeito. Lembrando que, para a gente realmente inferir que uma coisa está causando outra coisa, precisar fazer estudos manipulativos, bem calculados, assim por diante. É difícil a gente inferir causalidade a partir de uma simples correlação entre as variáveis. E tem a questão também, que é a questão das nossas variáveis teóricas e as variáveis operacionais. Então, lembrando que as teóricas são tipo a questão geral, que nos interessa, e as operacionais é como a gente opersonaliza, ou seja, como a gente quantifica ou categoriza a questão na qual estamos interessados. Bom, lembrando também que tanto as variáveis teóricas quanto as variáveis operacionais são explanatórias e são resposta, ou melhor, que nós temos tanto variáveis explanatórias teóricas quanto variáveis resposta teóricas. E nós também temos variáveis explanatórias operacionais e variáveis resposta operacionais. Então, o que é importante é justamente como a gente operacionaliza as nossas variáveis resposta e as nossas variáveis explanatórias. Então, hoje eu vou falar sobre isso, sobre diferentes formas da gente operacionalizar nossas variáveis, ou seja, os diferentes tipos de variáveis operacionais que existem. Nós podemos separar elas em três grandes grupos. Então, nós temos variáveis categóricas, que são as qualitativas, aquelas que têm uma qualidade, mas não têm uma quantidade associada a elas. Nós temos variáveis numéricas, ou variáveis quantitativas, aquelas que a gente mede ou que as vezes a gente conta, tem números associados, variáveis e variáveis ordinais, que seriam as variáveis sem quantitativas. Então, o que é que são as variáveis? Bom, vamos começar pelas quantitativas. Primeiro nós temos as variáveis quantitativas contínuas, é quando a gente mede alguma coisa. Por exemplo, nós podemos medir o comprimento de um indivíduo. Dependendo da espécie, sei lá, comprimento do rostro-culacal, ou altura de uma pessoa, ou no caso desses bichinhos aqui, ser o comprimento da ponta da cauda até a ponta do chifre, enfim, depende da espécie. Senão, a gente, em zoologia, utiliza o comprimento rostro-culacal, tudo isso aí, mas também inspirar o integrado. Ganhar o integrado, que é outros comprimentos, inspirar pessoas, sair de uma altura, peso, enfim. Então, variáveis quantitativas contínuas, são coisas que a gente tem. Evidentemente, uma característica delas é que elas podem assumir valores quebrados. Então, uma pessoa pode ter 171,5 cm de altura. Então, nós podemos ter valores inteiros ou valores quebrados nessas medidas. E nós também podemos ter mais de uma medição contínua para cada indivíduo. Por exemplo, nós podemos avaliar a relação entre diálogo e altura de árvores. Então, nós vamos ter para cada árvore o diálogo dela e a altura dela. E nós podemos ter árvores de alturas similares com diálogos diferentes. Então, nós podemos relacionar essas duas medidas entre si. No caso, seriam duas medidas, portanto, seriam um estudo bivariável, com duas variáveis operacionais quantitativas contínuas. Beleza? Então, o primeiro tipo seriam as variáveis quantitativas contínuas, são coisas que a gente mede. Por outro lado, existem coisas que nós quantificamos, mas que nós não medimos, e sim que nós contamos, que seriam as variáveis quantitativas discretas. Discretas não no sentido de que elas não assumem valores quebrados. Então, assumem apenas valores inteiros. O que isso significa? Por exemplo, nós podemos, ao invés de medir os unicórnios, nós podemos contar quantos unicórnios existem numa área. Então, nós podemos ter um, nós podemos ter zero, nós podemos quatro ou mais, enfim, mas nós não podemos ter dois unicórnios e meio. Então, dados de contagem, como número de indivíduos, número de espécies, número de casos de uma doença, enfim, são variáveis que assumem apenas valores inteiros, não assumem valores quebrados. Portanto, é uma quantificação diferente. Beleza? Então, temos variáveis quantitativas contínuas e variáveis quantitativas discretas. E, além disso, nós temos variáveis quantitativas chamadas de proporção ou frequência. Por exemplo, nós podemos trabalhar com, sei lá, temos várias áreas de estudo e queremos saber em quantas delas uma certa espécie de interesse ocorre. Então, se nós temos, por exemplo, vinte áreas estudadas, não tem como a espécie correr em mais de vinte áreas. O nosso máximo é vinte. E também não tem como a espécie correr em menos de zero áreas. Então, neste caso, existe uma variável de proporção ou frequência. Que é a proporção de unidades amostrais que tem uma certa característica, que tem uma certa espécie. Nós podemos pensar também em indivíduos. Então, se o exemplo de prevalência, que é a proporção de indivíduos que tem uma certa doença, uma certa condição, uma certa característica, assim por diante. Pensando em, por exemplo, de biodiversidade, porque é mais a minha área e o ponto que eu falo mais, nós podemos, fazer um estudo para avaliar a abundância de formigas, que é o Ministério Social. E com a escola com formigas, não faz sentido contar o número de indivíduos, porque se nós temos um formigueiro próximo, vai cair um monte de formiguinhas desse formigueiro, só que elas não vão ser independente entre si. Então, na verdade, a unidade amostral para formigas seria a nossa armadilha, não seria o nosso indivíduo. Porque as formigas de um mesmo formigueiro não são independentes. Então, com insetos sociais, faz sentido trabalhar com frequência. Ou seja, porcentagem de armadilhas ou de outras formas de colher em que aquela espécie apareceu. Então, basicamente isso. Então, em epidemiologia, se trabalha bastante com frequência, que seria a proporção de pessoas que têm uma certa condição, uma certa doença, num dado momento, naquela área. Beleza? Então, são esses três tipos de variáveis quantitativas que nós temos. Medições, que assumem valores contínuos. Contagem, que assumem valores discretos, mas não tem um limite superior, vai de zero até infinito, basicamente. E proporção, que também assume valores discretos, no sentido de que é o número de unidades amostrais, que tem aquela certa característica. Então, vai de zero até o máximo de unidades amostrais que nós temos. Beleza? Aí nós podemos trabalhar diretamente com o número. Por exemplo, falar que a espécie ocorreu em 5 das 20 unidades amostrais, ou que 20 das 100 pessoas naquela área tinha uma condição. Ou nós podemos trabalhar com proporção, do tipo 0,2. Então, 20 de 100 pessoas, ou só de 0,2. Ou pudéssemos falar também porcentagem, 20%. Na prática, dava a mesma. Então, esses são os tipos de variáveis quantitativas que nós temos. Além das variáveis quantitativas, nós temos as chamadas variáveis categorias, que são aquelas que não têm um número associado, mas sim categorias. Então, um exemplo se as variáveis categorias binárias. Por exemplo, presença, ausência. Podemos avaliar se uma espécie está presente ou ausente em uma área. Ou se um indivíduo está doente ou não está doente. Então, pode trabalhar com proporção. Na verdade, nós basicamente avaliamos isso para cada indivíduo, e depois, trabalhamos com o conjunto dos indivíduos. Mas, a ideia de variáveis binárias é isso. Para cada unidade amostral, que poderia ser indivíduo, poderia ser armativa, poderia ser área de coleta, poderia ser qualquer coisa, avalia se uma certa condição está presente ou não está presente. E aí, a gente pergunta, qual a diferença, então, entre variáveis de proporção ou frequência e variáveis de presença ou ausência? A diferença está basicamente em como você trata as suas unidades. Ou melhor, qual é a sua unidade amostral? Se a sua unidade amostral é cada indivíduo, ou se a sua unidade amostral é o conjunto dos indivíduos. Então, com variáveis de proporção, os nossos indivíduos são considerados como um conjunto. E, quando trabalha com variáveis de presença ou ausência, os indivíduos são considerados individualmente. Por exemplo, nós podemos perceber se em regiões poluídas tem mais indivíduos doentes. Neste caso, nós teremos várias regiões e em cada uma delas teremos a proporção de indivíduos doentes doentes. E, com isso, podemos avaliar os efeitos da poluição sobre a incidência dessa doença. Então, neste caso, é uma variável de proporção. Mas, nós também podemos perguntar se, por exemplo, indivíduos com uma alimentação pior têm maior chance de ficar em doentes. Neste caso, nossa unidade amostral é cada indivíduo. Então, os nossos indivíduos são considerados individualmente e nós avaliamos se existe uma relação entre a alimentação de cada pessoa e a probabilidade dela ficar doente ou não. Na prática, para as análises estatísticas, presença ou ausência e variáveis binárias com duas categorias são tratadas do mesmo jeito. Então, a gente frequentemente codifica como 0 e 1. Para presença ou ausência, a gente coloca 0 se o indivíduo está ausente ou se aquela condição está ausente e 1 se está presente. Para variáveis binárias sem uma ordem clara, nós basicamente definimos, arbitrariamente, que, por exemplo, fêmea vai ser 1 e macho vai ser 0. E a gente trata elas estaticamente, normalmente, como se fosse presença ou ausência. Ah, outro exemplo de variáveis binárias de presença ou ausência seria se uma espécie está ameaçada ou não. Então, normalmente, dá para colocar 0 se a espécie não está ameaçada e 1 se a espécie está ameaçada. Beleza? E nós também podemos ter variáveis categóricas com mais de duas categorias. Por exemplo, a espécie a qual cada indivíduo pertence. Então, aqui nós temos 5 indivíduos pertencentes a 4 espécies diferentes. Não tem como a gente atribuir claramente uma sequência ou um número a cada espécie. Então, seria uma variável categórica com várias categorias. Beleza? Então, temos variáveis quantitativas, que podem ser contínuas, discretas ou de frequência. Temos variáveis categóricas binárias, tipo presença ou ausência ou categóricas com apenas 2 níveis. E temos variáveis categóricas com mais de 2 níveis. E, além disso, nós temos as chamadas variáveis ordinais, também conhecidas como variáveis semi-quantitativas. Que que seriam variáveis ordinais? Como o nome diz, ordinais vem no sentido de ordem. Então, existe uma ordem entre os níveis da nossa variável. Mas, não existem necessariamente números associados. Por exemplo, nós poderíamos, ao invés de contar quantos indivíduos têm, classificar eles em classes de abundância. Por que que a gente faz isso? Afinal, contar nos dá valores mais precisos, com certeza. Mas, existem situações em que fazer uma contagem pode ser meio complicado. E aí, dependendo do tempo que a gente tiver para fazer o estudo, e do tempo que a gente precisar fazer a contagem, pode ser melhor nós trabalharmos com classes de abundância. Então, definir a primeira classe, tipo, nenhum indivíduo, alunos, poucos, médios, muitos indivíduos, assim por diante. Aí, a GPC tem critérios e objetivos para isso. E, simplesmente, então, atribuir cada grupo de indivíduos a uma classe de abundância. Então, a gente perde informação, mas a gente ganha em tempo. Ganhando em tempo, nós conseguimos amostrar mais unidades amostrais, o que também é bom para o nosso estudo. Então, existe um trade-off, uma troca entre a precisão ou a qualidade das informações que a gente obtém para cada unidade amostral e o número de unidades amostrais que a gente consegue amostrar no estudo como um todo. Beleza? Só que, também, existem situações em que é difícil a gente, de fato, atribuir valores numéricos. Um exemplo intermediário seria, por exemplo, o estágio de vida de um indivíduo. Então, dependendo da espécie, a gente pode falar que um indivíduo é tanto os anos mais velho do que o outro indivíduo. Só que, muitas vezes, nós não temos essa informação da idade do indivíduo. E, às vezes, o indivíduo pode ficar durante muitos anos na mesma fase de vida. Então, eu diria que a gente também poderia tratar estágios de vida como uma variável sem quantitativa, ou uma variável ordinal. porque existe uma ordem. Adulto vem depois de juvenil e ser decente vem depois de adulto. Mas, não sei se o adulto é duas ou quatro vezes mais adulto do que um juvenil. Então, para platas isso fica mais evidente ainda. Uma plata pode ficar muitos anos no estágio de plátula. Então, daí é para a gente trabalhar com o estágio de vida, como variáveis categóricas, ou como variáveis semi-quantitativas. Se a gente tem uma medida de idade do indivíduo, dependendo do caso, pode ser mais ou menos interessante. Porque, nem sempre, a idade está diretamente relacionada com o estágio de vida. Chegou para platas, como falei, uma plata pode ficar muito tempo no mesmo estágio, enquanto outra plata da mesma espécie passa para o estágio seguinte muito mais rapidamente. Então, podemos tratar isso como variáveis ordinais, variáveis semi-quantitativas. Podemos também pensar em grau de ameaça de espécies. Então, para ter seguido as classes da IUCN, se uma espécie está criticamente ameaçada, ameaçada, vulnerável, quase ameaçada e de menor preocupação. Então, nós podemos trabalhar com isso como sendo variáveis semi-quantitativas. Porque existe uma porna associada, mas não existe necessariamente números associados a isso. E variáveis semi-quantitativas são também muito usadas em pesquisas com pessoas. Por exemplo, pesquisas de opinião, ou, por exemplo, aquelas avaliações que pedem para você avaliar a qualidade de um atendimento que você recebeu. Pode ser numa escala numérica de 1 a 5, ou às vezes tem umas carinhas sorridentes bonitinhas e você aperta se você está feliz ou se você está triste com o atendimento. Então, uma pessoa que deu nota 5 para um atendimento, não quer dizer que ela gostou 5 vezes mais do que uma pessoa que deu nota 1. Não dá para a gente atingir números a isso. Mas uma pessoa que atingiu nota 5, provavelmente gostou mais do que uma pessoa que atingiu nota 4. É tipo também as avaliações de disciplinas que vocês fazem, de perguntas se você concorda em que uma pessoa teve boa idade e assim por diante, é uma escala semi-quantitativa. Uma escala semi-quantitativa muito usada é a escala de Likert, então usada bastante também de pesquisa de opinião, em que você pode apresentar uma afirmação para uma pessoa e a pessoa diz se ela concorda ou discorda. E aí podemos ter mais categorias. Por exemplo, discordo fortemente, discordo, não concordo nem discordo, concordo, concordo fortemente. Isso é uma coisa semi-quantitativa, porque tipo, uma pessoa que concorda fortemente, ela concorda duas vezes mais do que uma pessoa que apenas concorda, ou cinco vezes mais, ou dez vezes mais, não dá para reger números. Então, como não tem números, mas tem uma ordem, números são variáveis fortes demais. Nós podemos ter escala de Likert com o número ímpar de glasses, que tem um valor no meio, que a pessoa pode ficar em cima do muro, ou nós podemos ter um número par de glasses, que a pessoa é obrigada a sair de cima do muro e decidir se ela concorda ou se ela discorda. Fazendo assim, nós podemos ter mais respostas, porque, caso contrário, existe o risco de todo mundo ficar em cima do muro e eles não terão informação alguma. mas também podemos introduzir o ilagratório, porque, de repente, a pessoa não tem uma opinião formada e ela escolhe aleatoriamente uma das opções. Enfim, escala de Likert seria tipo isso, muito usada para pesquisa de opinião. Outro exemplo de escala original seria uma escala de dor, usada em avaliações clínicas, para, por exemplo, acompanhar a evolução de um paciente. Então, se um paciente chegou sentindo dor máxima e, depois de um seu tratamento, ele está sentindo apenas dor intensa, é provável que, realmente, a dor que ele sente tenha diminuído. E você consegue acompanhar a evolução do paciente ao longo do tempo. É claro que não vai se comparar entre dois pacientes, porque duas pessoas sentindo a mesma dor, uma pode estar com a gente de boa e a outra está em sofrimento profundo. Mas você consegue acompanhar a evolução do paciente. Então, esse é o exemplo de uma variável semi-quaditativa, beleza? E, então, uma coisa importante é que nós podemos ou personalizar a mesma variável teórica de diferentes formas. Por exemplo, espécie normalmente é uma variável categórica, mas nós podemos também quantificar, por exemplo, como a idade evolutiva daquela espécie. Ou nós podemos trabalhar como, sei lá, espécies mais derivadas ou mais primitivas. Enfim, no sentido evolutivo, no sentido de se as características daquela espécie são mais ou menos distantes das características da nossa escala comum, do nosso conjunto de espécies. A fitofisionomia, ou tipo de vegetação, podemos trabalhar como uma variável categórica. Por exemplo, se é cerrado, ou se é campo, ou se é floresta. Podemos trabalhar como uma variável semi-quaditativa, do tipo vegetação mais aberta até vegetação mais fechada. Ou, como uma variável quantitativa, por exemplo, medindo quantas árvores têm e a cobertura de docela. Para trabalhar com variável categórica, normalmente vai ser mais fácil, em campo. Embora, no lugar, seja difícil definir se aquilo é uma vegetação florestal ou uma vegetação sabálica. Variáveis quantitativas são mais precisas, mas talvez tenha que medir muitas variáveis para capturar toda a variação que existe naquela variável. Então, naquela nossa variável teórica. Porque, por exemplo, instituto da vegetação, ou tipo de vegetação, a gente pode ter que quantificar altura das árvores, número de árvores, diámetro, cobertura de docela, etc. Podem ser muitas variáveis para a gente trabalhar em um único escuro. Altura e diámetro, normalmente, seriam variáveis quantitativas, mas, dependendo, podemos trabalhar como semi-quaditativas. Então, definir classes de altura e classes de diámetro. Nível de estresse de um animal ou bem-estar. Nós podemos avaliar se o animal está estressado ou não. Nós podemos, se for trabalhar com pessoas, usar uma variável semi-quaditativa, do tipo pedir para a pessoa, avaliar em uma escala original qual estressada ela está se sentindo. Por exemplo, você pode perguntar para alguém qual estressada a pessoa está depois de assistir uma aula de estatística. trabalhar com estresse animal. Podemos, sei lá, medir algum hormônio de estresse ou modificar comportamento estereotipado, que é característico de animais estressados e assim por diante. Preferência alimentar. Novamente, podemos trabalhar com categorias de preferência. Podemos quantificar o quanto um indivíduo come de cada coisa. Podemos fazer uma pesquisa de opinião. Dar algumas opções de itas alimentares por tal quais as pessoas preferem mais e assim por diante. ou colocar os itas alimentares numa ordem. Trabalhar com outra variável. Por exemplo, cor. Podemos trabalhar com cores como algo categórico, se é vermelho, verde ou azul. Podemos trabalhar numa escala semi-quaditativa, do tipo cores mais claras até mais escuras. E podemos quantificar. Usar, por exemplo, uma escala RGB que quantifica o quarto de verde, vermelho e azul. O quarto tem em cada cor. Biodiversidade, normalmente, podemos usar índices de biodiversidade. Podemos também categorizar com áreas mais biodiversas e menos biodiversas e assim por diante. Então, basicamente, para qualquer variável teórica, nós podemos personalizar ela de diferentes formas. Então, podemos proporcionar variáveis como categóricas, como quantitativas ou como semi-quantitativas. Beleza? Então, isso é uma coisa importante a se pensar. Depois que você definiu as suas variáveis, avalie se cada uma delas é categórica, se é quantitativa ou se semi-quantitativa. E dentro de cada uma dessas categorias tem as subcategorias. Por exemplo, as quantitativas podem ser medições, pode ser contagem, pode ser frequência, assim por diante. Beleza? E aí, na próxima aula, eu vou falar sobre como apresentar graficamente os valores dessas variáveis quantitativas que nós podemos obter em um estudo. Beleza? Até a próxima!